Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos aqui pro canal Gente, esse videozinho de hoje não é um videozinho muito básico É um videozinho meio triste pra mim, acho que pra maioria da galera aí que acompanha aí os nossos vídeos aqui no YouTube É um video que eu não gostaria de estar fazendo porque é um video onde infelizmente eu vou ter que relatar pra vocês aí Que a gente perdeu o nosso mascotinho aqui do canal Aquele que é o canário que eu tinha pra mim aqui como um dos meus favoritos e não o favorito Que é o meu Gloster Pepinho Ele acabou morrendo de uma maneira assim meio que inexplicável até Pra vocês verem como a canaricultura é um negócio meio que surpreendente na maioria das vezes Logo eu aqui, que ironia do destino Logo eu que vivo tentando recuperar canários aí Que recupero boa parte dos canários que chegam pra gente aqui No canal, né? A gente sempre tá postando vídeos Chegam canários às vezes doentes aqui Vocês acompanharam aí recentemente Inclusive a canarinha ceguinha Que a gente acabou adotando Que tá ali, firme, forte Tá com as perninhas meio feias ainda Mas que já tá bem Já tá se adaptando legal Já tá tranquilona aqui no canário E o Pepinho aí, infelizmente Eu não sei o que houve com ele Na verdade, acho que na noite anterior Eu percebi que ele tava meio jururu Mas ele tava aparentemente bem Cantou bastante durante o dia Tava cantando muito Inclusive um dos comentários dos vídeos anteriores Teve um inscrito que perguntou Falou, Gleitão, e o Pepinho? Ainda comentei embaixo Falei, ó, o Pepinho tá mandando ver no canto Tá cantando muito bem Eu tava já planejando Colocar ele pra reproduzir Não juntei ele ainda Porque vocês acompanham o canal Vocês sabem que eu tinha já Uma fêmeazinha Gloster Pra acasalar com ele Só que inclusive eu nem fiz o vídeo Não consegui fazer o vídeo Por causa da... Sempre tinha um outro vídeo na frente Pra mim fazer E eu acabei não fazendo o vídeo De porque eu não tinha juntado ele com a fêmea Porque a fêmeazinha Que era pra gente acasalar com ele Ela era uma fêmeazinha Que tava apresentando um problema De quisto de pena Então eu não quis acasalar Porque o Pepinho ele já tem Penas... Tinha, né? O bichinho agora Ele já tinha penas longas E a gente sabe Que colocar canário com pena longa Com outra de pena longa Geralmente Costuma dar aí os quistos de penas Famosas bolas aí Que acabam enchendo muito o saco Então eu não quis acasalar ele Com a Glosterzinho que eu tinha Que eu tenho, na verdade Porque ela tem muito problema De quisto de pena Nas costas Ali por trás das asas Nasce umas bolhas ali Que dá até dó dela Então agora ela tá recuperada Tá bem Tá inclusive já querendo baixar Mas eu não ia acasalar ela Com o Pepinho Por causa desse probleminha aí Dos quistos de pena Porque era quase que certeza Que eu teria problemas aí Na prole dele, né? Então vou até ver o que eu tenho Que fazer agora Porque a fêmeazinha Tava pra chegar E eu confeto pra vocês galera Que eu fiquei meio desanimado De criar os Glosters Porque o Pepinho Realmente Era a minha paixão Enfim Vocês que acompanham aí Há bastante Vocês devem de ver aí O carinho Que tanto da minha parte Quanto a maioria dos inscritos aí Acabaram pegando aí Pelo Pepe E... Inclusive eu tinha prometido Pro filho do Carlos Que eu levaria ali pra ele Um filhotinho do Pepe Que tão logo nascesse E infelizmente Infelizmente Dessa vez a gente não conseguiu Porque ele acabou Deixando aí A gente aí Deixando o canario Acabou Partindo dessa aí Mas a vida é assim mesmo Não adianta a gente Baixar a cabeça A tristeza bate um pouquinho Alguns podem até pensar Olhar e falar assim Ah, mas pô Cleitão Você tem um canario Você tá cheio de canários aí E tá chateado Porque perdeu um canário Tem criador aí Que perde não sei quantos canários Aí na semana Bola pra frente Morreu Joga fora E põe outro na gaiola E já era Eu até entendo galera Mas acontece que Quem acompanha o canal Sabe que o Pepe Não era apenas Um canarinho Aqui dos gerações O Pepe Assim como O Matuza Que é o meu canário Um dos mais velhos Que eu tenho Enfim Os canários que eu até Nomeio ali O Pepe Agora já tá entrando Na vida também O Portuga Enfim Os demais aí Mas o Pepe Era de fato Um xodózinho Aqui do canal Era o Glosser Que a gente vinha Pelejando Desde a temporada Passada Pra conseguir tirar Filhotes dele Acabamos não conseguindo De tirar Tirar os filhotes dele A minha expectativa Tava toda Pra essa temporada Tanto é que eu nem Tinha juntado ele Com a fêmeazinha A fêmeazinha Tava pra chegar Não quis juntar ele Com uma fêmeazinha A pé durinho Porque eu já queria Fazer a reprodução dele Direto com a Glosserzinha E ia colocar ele E deixar ele aí Reproduzir Diretão com a Glosserzinha dele Mal sabia eu Que eu ia acabar Perdendo o Pepinho Porque senão Eu tinha colocado ele Pelo menos Com uma amarelinha Nem que fosse Pra tirar um pé durinho Mas eu tiraria Um filhote do Pepinho aí E manteria O sangue dele Aqui no No criatório Aqui nos gerações Mas as coisas acontecem São assim mesmo Bola pra frente Uma coisa só Que agora eu acho Que eu coloquei Na minha cabeça É que eu não vou criar Mais Glosserz Porque senão Enfim Deixa pra lá O Pepinho foi O último dos Glosserzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz doente, galera, é incrível ele não estava doente ele estava cantando muito cantou bem o dia inteiro, o tempo esfriou, eu coloquei ele pra dentro, ele cantou o dia inteiro porque ele ficava até separado dos outros ele cantou o dia inteiro, até enjoar a noite eu percebi que ele ficou um pouquinho jururu, eu coloquei a farinhada pra ele, que ele sempre gosta de comer de tardezinha, que é a farinhada umedecida que a gente faz aqui coloquei um pedacinho de maçã e já estranhei porque durante o dia ele estava bem, a noite ele não comeu assim, a tardezinha, a noite que eu digo de tardezinha eu coloquei pra ele, ele não comeu apagamos as luzes, ele acabou dormindo normalmente ainda passei lá umas duas vezes vi lá, ele estava lá direitinho no puleirinho e eu não entendi de fato o que aconteceu, sei que aí quando foi de manhã, meu menininho, antes de ir pra escola já veio falar pra mim que ele estava no fundo da gaiola são coisas que acontece não sei informar pra vocês de fato o que houve com ele sei que do dia pra noite agora eu entendi aquele ditado que o pessoal fala que às vezes quando acontece algo na vida de alguma pessoa a gente fala assim ah, é igual um passarinho basta um sopro um sopro que se que parte, né? então foi o que aconteceu com o Pepinho, galera só pra avisar pra vocês aqui compartilhar inclusive esse momento de tristeza sim mas é isso aí a vida continua então se você chegou até aqui se inscreve aí no canal continua dando essa moral pra gente aí então se inscreve aí no canal deixa aquele likezinho maroto pra ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui beleza? vida que segue agora eu vou ficar com mais vontade ainda mais ímpeto de recuperar canários de vez em quando vocês ainda vão ver a gente pegando canarinhos por aí por mais que seja meio tem gente que até critica o ato que a gente faz aí mas é paixão, né galera? então a gente vai continuar resgatando alguns canários aí tratando dos bichinhos e em memória inclusive do Pepinho beleza, galera? tamo junto fiquem todos na paz um forte abraço Cleitão até o próximo vídeo falou